Paz e bênção para você e para toda a sua família nesta segunda-feira, na alegria desta décima semana do tempo comum, a gente está pedindo que o Senhor nos dê confiança. Aumenta-se a nossa confiança. Eu quero confiar mais em Deus. Eu quero confiar mais no amor de Deus e também no amor do próximo, daqueles que estão ao meu redor. Eu quero viver a confiança. Eu não quero viver a insegurança, não quero viver a incerteza. Eu quero viver a confiança em Deus. Isso me impulsiona, me faz caminhar. Vamos para frente, minha gente. Quanto mais para frente nós andarmos, quanto mais formos, mais o deserto e o Egito vão ficando para trás. Vamos juntos nessa Léxia Divina de hoje, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enveio o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu quero dizer a você que as bem-aventuranças, com certeza, é um dos eixos dos evangelhos. E Jesus sobe ao monte das bem-aventuranças, o sermão da montanha, que acontece no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque a gente às vezes acha que as bem-aventuranças, o sermão da montanha, são só esse início do capítulo 5. Não, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e vai culminar lá com a casa sobre a rocha. Veja só, o povo tinha muitos maus-tratos. Nós vemos aqui, são nove bem-aventuranças, se eu não me engano. Então, o povo era muito maltratado naquela época. E esses maus-tratos vinham de toda aquela injustiça do Império Romano, dos líderes do povo, dos próprios sumos-sacerdotes, dos fariseus, daqueles que dominavam e comandavam o povo. Então, é preciso que aquele povo, não só ouvir, mas entender que eles não estão desvalidos. É muito forte isso. Eu estou aqui olhando as bem-aventuranças. Meu Deus, imagina que poder ter essa mensagem na vida daquelas pessoas. Era uma multidão que estava acostumada a chorar, a ser injustiçada, a ser perseguida, a ser muitas vezes maltratada, recriminada. Os maus-tratos que eles recebiam faziam com que eles se sentissem desvalidos. Deus, tipo assim, a gente não vale nada, Deus esqueceu da gente. Jesus fala, não, bem-aventurados, vocês estão encaminhados quando vocês forem puros, porque vocês verão a Deus. Bem-aventurados os pobres, porque possuirão a terra. Olha que bonito. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. É de vocês o reino de Deus, que não é desse mundo, desse mundo tenebroso, injusto, opressor. Não, bem-aventurados vocês são quando são misericordiosos. Não adianta ter raiva, não adianta ter vingança, não adianta ter ódio no coração, porque vocês misericordiosos alcançarão misericórdia. Vocês que têm a pureza no coração, não se mistura com essa sujeira desse mundo, vocês verão a Deus. E aí ele vai falar sobre ser perseguido, sobre ser pacífico, sobre também ser caluniado e perseguido por causa de Deus, por causa dele. E quando falarem mal de vocês por causa de mim, alegrai-vos. Será grande a vossa recompensa no céu. Deixa eu falar isso para você hoje, olhando nos seus olhos. Você que está rezando comigo, essa aléxia divina. Talvez você está passando por tantos momentos difíceis. Algumas coisas não têm dado certo. Esses dias alguém falou assim para mim, Ah, Rodrigo, não basta já as dificuldades financeiras, as lutas, as dores. Agora a gente perdeu um bebê. Agora a gente não está tendo muito alívio, sabe, dos problemas. E aí fora isso, eu tenho passado essa dificuldade e essa, eu disse para essa pessoa, Olha, esse mundo nos odeia. Infelizmente nós passamos esses desajustes, essas injustiças, essas provações no mundo. Mas grande será a sua recompensa no céu, se você permanecer em Jesus. Não estou te fazendo uma promessa só para o reino futuro, para você ficar deslumbrado. Não se trata disso. Se trata de você permanecer em Deus, de você fazer dele a tua paz. Não das coisas. Não espere que as coisas estejam em paz para você estar em paz. Não espere que as coisas estejam ajustadas para você estar em paz. Mesmo nesses desajustes, desconjuntos, perseguições, calúnias, injustiças, sede misericordioso, pacífico, puro, manso. Sede de Deus. Mesmo nas perseguições, permanece fiel. Busca a Deus. Porque grande será a sua recompensa no céu. Você não perde por esperar. Combate o bom combate da fé e vai dar tudo certo. Eu sei. Às vezes também dá vontade de parar, desistir, desanimar. Mas precisamos confiar em Deus e seguir a nossa vida. Uma prece especial hoje a você, que tem passado dias de muitas provas, de muitas dificuldades. Uma benção especial a você, que está passando por uma provação na vida física, uma doença. Uma benção especial para você, que hoje está vivendo um calvário. Uma oração espontânea e especial para você. Tá bom, Senhor nosso Deus? Eu quero orar por essa pessoa, espontaneamente. Quero pedir uma benção, uma vitória, um alívio, um consolo, uma ajuda, um socorro do céu. Para este filho, esta filha, ou esses filhos e filhas que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, por lutas. Ajuda, Senhor, a eles, a todos nós, sermos puros, mansos, humildes de coração, pobres de coração, desapegados. Ajuda a gente a ser bem-aventurado, bem-encaminhado, porque esse caminho nos levará ao reino dos céus. Uma benção também, uma prece especial aos namorados. Uma prece especial para vocês, que Deus fortaleça, dê a vocês a graça da castidade, da santidade, da pureza, e de ser bem-aventurados por estarem fazendo o caminho do amor, e não do desejo, do prazer e das coisas desta terra. A liberdade e não a libertinagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha qual que é a nossa ação do dia, ó. Não alterarei com ofensas indiretas aqueles que vieram contra mim, mas reagirei com misericórdia, amor, humor, diálogo, viu? Sede misericordioso. Vamos ser misericordiosos? Essa é a ação do dia. Em outras palavras é isso. É ser pacífico, é ser manso, é ser humilde, é ser misericordioso. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar nas bem-aventuranças. Leia cada uma delas e viva hoje a alegria de viver este encaminhamento, esta alegria de sermos felizardos por estarmos no caminho do Senhor, viu? Se você por algum momento sentiu que você, ah, sou azarado, ah, estou no caminho do Senhor, eu sou perseguido, não se sinta assim, não. Sinta-se bem-aventurado, bem-caminhado, felizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até amanhã, hoje eu estarei com a banda Louvor e Glória na grande festa de Santo Antônio em Lins, na Catedral de Santo Antônio de Lins. Vai ser uma bênção. Um abraço ao padre Reginaldo, nosso amigo. Estaremos aí logo mais à noite. Quem é de Lins e região, vem ouvir a nossa canção, vem cantar com Louvor e Glória, vem cantar com Rodrigo Ferreira, vai ser bom demais. Espero por vocês. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá